Um teatro de bonecos em que o público entra literalmente de cabeça em cena. É o Teatro dos Seres Imaginários, que está montado na usina do gasômetro neste final de semana. Este projeto parte de duas inspirações. O livro dos seres imaginários, do argentino Jorge Luiz Borges, e uma instalação artística que deu origem a esta caixa cenográfica. Bastante tempo atrás eu vi uma instalação e disse, pô, uma coisa parecida dessa, seria muito bom se tivessem mais os bonecos dentro, mais marionetes ou outros tipos de bonecos. Então, com o tempo, essa ideia foi amadurecendo. Aí chamei o Jackson Zambelli, que fez o roteiro, fez a direção de cena também. O Everton, da produtora Esquiné, que conseguimos, com eles, nós três, levantarmos esse teatro. Ele tem esse enredo meio, assim, com característica de sonho, anárquico, que é essa linha do livro do Boys. Então, esses personagens todos, é um pouco da... É uma representação que a gente faz, que se espelha nisso, e aí enxerga outra coisa. É uma coisa bem... É de uma sensação de sonho. A peça tem duração de dez minutos em sessões para doze pessoas. Os bonecos atuam por todos os lados e ficam muito próximos da plateia. As pessoas, no momento que elas entram no espaço cênico, elas fazem parte do cenário. As cabeças já fazem parte desse cenário, interagem com esses seres que estão ali. E o Borges é um personagem que é presente o tempo todo. Olhando de longe, assim, temos a curiosidade aguçada. É preciso entrar no cenário para viver este espetáculo de seres inesperados. São os seres imaginários. São híbridos de animais, de mitologia. Uma mistura de um gato com uma abelha, com um inseto, coisas desse tipo. Porque a proposta da caixa cênica, ela é inusitada. Então, ela propõe uma ideia inusitada também para que aconteça ali dentro. E o Borges, com o livro dos seres imaginários, nos remete a isso. Então, esse universo meio de sonho, onírico, onde a gente coloca esses seres estranhos, casou perfeitamente. Não é uma coisa tão fácil. Então, quer dizer, tem uma trajetória aí, tem uma história. Desde lá, de uma inspiração casual, numa Bienal, até chegar hoje, né, para receber o público com entrada franca. Bem, vem aí a nova edição do Festival de Música das Rádios Públicas do Rio Grande do Sul. As inscrições começam no dia 20 de abril, o próximo dia 20 de abril. E quem nos dá os detalhes do Festival é Patrícia Duarte, diretora da Rádio FM Cultura 107,7. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Newton. Boa tarde. Segunda edição do Festival, né? Segunda edição do Festival, só que agora com uma grande novidade, que é a participação das emissoras de rádio do Estado. Que antes nós tínhamos a Rádio Unijuí, que somente participava, mas neste ano a gente conseguiu fazer uma parceria bonita com a Rádio da Universidade de Santa Maria, com a Rádio Unijuí, novamente, com o pessoal da Rádio da Universidade de Passo Fundo, e também com... Está me faltando uma emissora aqui. É Rio Grande, Rio Grande Pelotas. E as emissoras da Universidade de Rio Grande e a Universidade de Pelotas. Então, esse é o grande diferencial. Por isso que a gente está chamando... Ele já era o Festival do Rio Grande do Sul, só que agora com essa grande participação das emissoras que nos deixa muito felizes. E como é que funciona o festival? O festival é assim. Ele tem... As categorias dele são encaminhadas às músicas que vão ser finalistas de uma etapa. Então, agora se inicia o período de inscrições, que vai de 20 de abril a 19 de maio. E depois tem diversas etapas. Serão escolhidas a melhor música com letra, a melhor música instrumental, o melhor intérprete vocal, cantor ou grupo, o melhor intérprete instrumental, melhor arranjo e a melhor música no voto popular. Que isso é uma segunda etapa que a gente abre com a parceria da Universidade de Juiz, que nos ajuda principalmente nessa parte da tecnologia da informação e nos coloca uma ferramenta disponível no seu site e no nosso também, onde as pessoas, os ouvintes, os telespectadores, que ouvirem as músicas finalizadas, selecionadas nas suas emissoras, eles vão poder votar e escolher a melhor música do voto popular. O que é importante é que esse festival, ele é construído com a participação dessas emissoras, mas com a participação do ouvinte, do telespectador, do cidadão gaúcho, do cidadão brasileiro que está ali acompanhando essas emissoras. E quem é que pode participar? Qualquer músico do Estado? Qualquer músico do Estado. Então, assim, o que precisa são aqueles documentos, cópia do RG, CPF, comprovante de residência, essas informações já para uma seleção. Mas qualquer músico aqui do Rio Grande do Sul. O importante também é que tem que ficar bem claro das condições, dos impedimentos, é importante ler o regulamento que está disponível no site. O regulamento está disponível no site da efemicultura.com.br. Mas, Patrícia, depois disso, então, como é que acontece a primeira sala? Aí depois tem as etapas. Então, assim, a gente vai... Tem a etapa de 19 a 23 de maio, que as músicas são recebidas pelas emissoras. O importante é que, assim, não é só aqui em Porto Alegre, nessas cidades onde as músicas serão veiculadas e serão conhecidas. Então, 19 a 23 de maio é a primeira seleção que a gente faz, ou seja, a gente reúne a comissão julgadora, que reúne a participação de profissionais dessas emissoras, principalmente da área de música e das pessoas que fazem, dos profissionais que fazem a produção propriamente dita dessa parte de música. Então, essa etapa de 19 a 23 de maio, o 23 a 30 de maio se faz a separação das músicas, que são aquelas músicas que vieram com todas as informações correspondentes, se necessárias, de acordo com o regulamento. Depois se inicia, que é a parte da veiculação das músicas selecionadas. Isso é super bacana, porque daí coloca em contato direto as composições junto com o público. E a final está programada para quando? A final, aí depois vem a parte de 9 de junho, a 15 de julho, nós vamos, com este festival, nós vamos até julho com a etapa da seleção. A ideia é que a gente, é porque ele acaba, apesar de ter o seu regulamento, algumas datas são mudadas, móveis, justamente pela necessidade que se estabelece no músico, ou ele precisa de mais um tempo, as inscrições se encerraram, mas não vieram músicos o suficiente. Então, a ideia é que ele se estenda até outubro, novembro deste ano. Quando a gente vai conhecer, então, o segundo vencedor do Festival de Música das Rádios Públicas do Rio Grande do Sul, já que ele vê a primeira etapa em 2012. 2012. Então, uma etapa importante, que a gente conheceu muita gente boa aí. A gente teve os vencedores, que foi o Pedro Tagliani, com o Dia de Jogo, que foi a melhor música instrumental. A Ana Lonardi, com o Vento de Agosto, que é a composição de Falso Prado e Cassiano Silveira. O Pedro Tagliani, que ganhou como intérprete instrumental, também melhor intérprete. Melhor arranjo foi Temporal, de Tiago Rubens. E a melhor música no Vento Popular, no Voto Popular, desculpa, foi Vento Sul, da Fernanda Santos. Legal, Patrícia. Obrigadão pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o Festival de Música das Rádios Públicas do Rio Grande do Sul tem inscrições agora a partir do dia 20 de abril. E informações sobre o festival e também para conhecer o regulamento, lá no site da fmcultura.com.br. E agora nós vamos falar de fotografia, em especial, sobre a mostra de Sebastião Salgado na usina do gasômetro. O fotógrafo esteve aqui em Porto Alegre para o lançamento da sua nova exposição Gênesis. A mostra pode ser vista até o dia 12 de maio. Lugares distantes da civilização urbana global, fotografadas em preto e branco. O mineiro Sebastião Salgado mostra o resultado de seu trabalho mais recente, fruto de uma jornada de oito anos por lugares como Indonésia, Etiópia, Pantanal e Antártica. O que eu achei fantástico nessa viagem, nessa viagem, eu encontrei populações que são a nossa referência. Se a gente perde essas populações, se a gente perde essas culturas, vamos perder referência da nossa história. São verdadeiras expedições que a gente teve que organizar, porque todos esses lugares são de difícil acesso. Os lugares que te fazem acesso já estão todos transformados. Em Gênesis, o artista passou a fotografar também a natureza, pois seu tema costumava ser essencialmente o homem. Você precisa ter uma compreensão do que você está fotografando. E eu acho que um fotógrafo não tem direito de se impor, de chegar e atacar, de tirar a fotografia. Ele não está tirando nada, ele não está tirando. E ele precisa ter essa inter-relação com a coisa fotografada. Mas seja um ser humano, seja um outro animal, seja uma árvore, seja uma montanha. Eu compreendi uma coisa muito grande na minha vida. Talvez a maior viagem que eu tenha feito no Gênesis foi no interior de mim mesmo. De poder compreender que eu sou parte de um sistema maior. As fotografias aqui expostas foram impressas em Paris, em um lote de papel Wilford, especialmente confeccionado para Sebastião Salgado. As mais de 200 peças chegaram a Porto Alegre emolduradas e envidraçadas, o que exigiu um cuidado na montagem, que só é conferido a obras valiosas e raras. Neste projeto, Sebastião Salgado começou a trabalhar com tecnologia digital na captação das imagens. Depois ele produz um negativo a partir dos melhores arquivos e segue a edição como sempre fez na vida, de forma analógica. O grande problema é o digital. O digital é liso. Ele não dá o relevo que o filme dá. O filme é muito rico em relevo. Então, eu fotografo em digital, mas era aquela coisa sem graça, sabe? Aquela coisa sem como você fazer um, sei lá, um rodízio de chuchu. Na realidade, o arquivo digital, ele fotografa o filme. É como se o filme tivesse fotografado a natureza ou fotografado uma pessoa. É um negativo de primeira geração, de uma fineza, de uma qualidade melhor do que o negativo que eu tinha, fotografando diretamente com a câmera. A mudança no processo não afetou o resultado final e ainda facilitou a vida do fotógrafo, que chegava a viajar com 600 filmes na bagagem. Hoje eu tenho um correspondente a 600, um rolo de filme, numa caixinha que pesa 800 gramas, que é desse tamãezinho. Antes eu tinha que ser o primeiro passageiro que chegava no aeroporto para procurar o policial que ia me controlar, ir na direção do aeroporto, aquela luta. Eu era o último a entrar no avião e eu fui me controlar. Hoje eu sou um passageiro não pronto. Eu sou um passageiro não pronto. Antes de encerrar, uma última dica acontece hoje no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Bari Quintana, no show Entretantos. O espetáculo reúne os músicos Alexandre Míssel, Caio Martinez, Moreno Moraes e Rodolfo Bittencourt. E o repertório são com músicas compostas especialmente para o projeto, além de canções de trabalho dos artistas. E o grupo também está lançando o disco Entretantos. E nós encerramos o programa de hoje com o clipe da música Carnaval das Ruas, de Caio Martinez. Tchau, um ótimo feriado para todo mundo e até a próxima edição.